De volta aqui com a genialidade de Beto, é o ONG ao vivo no Voz das Ruas. Beto, me conta uma parada então. Depois que você lançou esse EP, quais são as outras paradas, os projetos aleatórios que você está envolvido simultaneamente? São vários, na verdade. Um é um projeto que inclusive foi bem recente, que a gente chama de Tri Brutos, que é uma parceria entre eu, Jorge Passinho e a Zy Júnior. A gente resolveu se juntar e fazer um show, inclusive a gente fez o lançamento desse show quinta-feira passada lá no Batu Café, foi sucesso total. E o projeto era para fazer esse show, mas só que ele está se encaminhando para outros rumos. A gente já vai tocar sábado lá na Casa da Arte, que vai ter um festival bem legal, que é o Festival das Rendas, que é uma parceria da Casa da Arte com a comunidade de Rendeiras lá da Raposa. E vai ter uma rapaziada que vai tocar uma galera bacana, posso falar algumas aqui? Vai ter o Vina A, que eu acho que é um dos líderes, acho não, é um dos líderes desse evento. Manda muito, o disco dele, Borda de Amento, é um sucesso. É um Vina A, eu acho que é um dos caras que está aí na boca da boticha para um reconhecimento nacional e tal. Aí vai ter mais Mila Camões, Banda Filtro de Barro, Otila Ribeiro, Israel Costa, Sou Reg, Fluxo Sonar, mais uma outra rapaziada. E o Tribrutos, que é a parada que eu faço com o Aziz Júnior e com o Jorge Passinho, onde a gente divide o palco, toca as músicas autorais e tal. São vertentes diferentes, mas a gente tem bastante afinidade. E funcionou muito bem o show, está funcionando bem legal e eu estou com esse projeto. Tem também um festival que vai acontecer no mês que vem, que é um festival que vai durar, que vai ser três dias. Eu ainda não posso falar muita coisa, mas vão ser mais de 15 bandas. É, vai a um festival, hoje à noite tem uma reunião onde vão decidir algumas coisas e aí o pessoal da produção diz, não Beto, ainda não fala muito, mas só diz o festival que vai acontecer, que vão ser várias bandas, vai ser ali na Concha Acústica da Lagoa. De novo, lá, ativando aquele espaço ali que já foi, no caso, reinaugurado, mas que faltou o calendário. É, exato. E tem um projeto que eu faço com o poeta Celso Borges, que a gente mistura música e poesia, que a gente já faz isso há mais de cinco anos e agora a gente vai gravar. Estamos na fase de pré-produção, de gravação de um CD, com 12 faixas. Tem um blog também que eu escrevo, que eu falo sobre tudo, que eu falo sobre ciência, psicanálise, esporte, política, que é o acidoyopio.blogspot.com. Quem quiser também pode acessar e ver esses temas aí que eu estou conversando. E tem... E no intervalo ali banha, escorra o dente. É, nos intervalos a gente namora, cuida do filho e vem no VDR. Você tem filho, Huberto? É, eu tenho dois filhos, uma de 18 anos, que semana agora me mandou uma mensagem maravilhosa. Sendo o quê? Que passou em primeiro lugar na Federal, lá de Paulo. Boa, boa. Engenharia Elétrica. Eu disse, pai, ela já tinha passado numa anterior semana retrasada e mandou isso. Agora, pai, eu estou em dúvida sobre qual fazer. Eu disse, minha filha, faz o que o coração... Faz teatro! Eu disse, pera, faz o que o coração está pedindo. Você é nova, tem tempo para se arrepender. Mas tem gente demais, hein, lixo? Se não gostar, faz outra coisa, faz o que o coração está pedindo. E mais ela de 18 anos, que é a Marina, que foi para quem eu fiz a música aí na Boreal. E o Emiliano, que tem 4 anos, né, que eu deixei agora há pouco, bem aqui na escola, aqui pertinho. E tem esses dois filhos aí, também é só, né, porque é um negócio... Filho, não é brincadeira, né? Mas, Beto, com a sua inteligência, você não me surpreende você passar isso por meio de carga genética. Pô, é, pô. Obrigado, cara. Eu queria que você tocasse, pelo amor de Deus, Ina Boreal, que é uma música emblemática. É genial, cara. Por favor, guitarra esse novo EP aí que o Beto lançou pouco tempo atrás. Já está aí à disposição nas plataformas digitais em breve. É, sim. Tchau, até amanhã. Enquanto nas ruas se clamam antenas de TV, sombrinhas para guarda-chuva. Marina, minha aurora. No asfalto que cobriu areia, tambor começou a rufar, no meio das pedras da feira. Lá vem a primeira, começa a rodar, grito o corpo disso, tocando, brincando no fundo do quintal. E na minha aurora boreal, e na minha aurora, e na minha aurora boreal. Marina, minha aurora. Que maravilha, minha per...